Eu abri a porta da frente e fui até o campo. Com cuidado, então, assim mamãe não ia me ver da janela. Quando eu atravessei a metade da distância até a floresta, as pilhas de neve começaram a ficar tão altas quanto os meus joelhos. Eu me lembrei dos meus temores noturnos. Eu vi aquelas silhuetas bem por aqui. Elas estavam pulando e dando as mãos e a música hipnótica começou a tocar na minha cabeça sozinha. À luz do dia, aquelas figuras distantes pareciam como um sonho. O sol transformou os meus pesadelos em cinzas, mas o gosto residual ainda estava ali, tocando em minhas orelhas, sombras extorcidas na neve. E havia esse sussurro na minha cabeça, um pouco embaçado e quase gentil. Tudo estava silencioso. Tão silencioso que eu senti como se o mundo estivesse completamente vazio. Nenhum chão, nenhum céu, nenhum pai e mãe, nenhuma olha. O tempo chegou ao seu limite, num caminho sem volta no meio dos pinos da floresta. Alguma coisa silenciosa que é um silêncio que era muito mais assustador do que qualquer grito. Nossa senhora, gostei dessa frase. Olha, eu vou te falar uma coisa. Esse jogo tem um texto excepcional, hein? Tô curtindo. Nossos pais costumavam gritar um com o outro enquanto discutiam. E tanto eu quanto o Olho nos tornávamos em pedra escutando eles. Mas agora... Mas eles... Então depois, sempre vinha o silêncio alarmante. Fora... O nosso cantinho ficou meio estranho alguns dias depois que nós partimos. Era difícil lembrar da última vez que mamãe e papai estiveram bem juntos. Rindo, passando o tempo juntos. Era quase como se fosse numa outra vida. Quando eles se beijavam com o Olho a presente, ela sempre fazia uma cara de nojinho. Mas um dia tudo mudou. Alguma coisa importante deixou a nossa casa. Alguma coisa... E alguma coisa assustadora preencheu o vazio. Era como se o fogo tivesse se apagado e nossos pais estavam... Não... Ah não, é como se uma... É como se um incêndio tivesse começado e nossos pais tinham que rapidamente encoachetar todas as suas coisas para tentar salvar a si mesmos e a nós. Mas de quem? Das pessoas com os olhos frios que de vez em quando nos visitavam na nossa outra casa? Os olhos que apenas viam bolas de vermes e... Nossa... E chão negro e tudo? Nossa senhora, algum lugar bem longe uma sirene estava tocando. Nossa senhora, avisando de uma ameaça. Gente, os pais deles cometeram algum crime? É isso? Por isso que eles tiveram que fugir? Porque eles ficaram meio bolados com os policiais, alguma coisa assim? Bom, enfim. Nossa, eu tremi e comecei a parar com as minhas imaginações e comecei a olhar ao redor. Nossa, muito bonita essa imagem. Muito bonita mesmo. A arte desse jogo é muito bonita. Olha que foda, cara. Olha só essa... Nossa, é muito bonita. Eu quero fazer um jogo assim, gente. Eu vou fazer um jogo assim, nesse estilo. Estava apenas eu no meio desse campo branco, com o vento gelado, enfim, blá 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 blá. Eu fiquei... Esquinte do sol entre os olhos e os olhos do sol. Eu me afastei do sol e olhei para dentro da floresta sem brilho. E olhei especialmente os contrastes escuros por entre testemunhas e cegas. Olhei no meio das... Enfim, no meio das raízes de árvores, como se fossem... As raízes de árvores grossas, como serpentes gordas. Folhas apodrecidas de coníforas, que eram afiadas como se fossem gelo. Opa! Deixa eu tirar mais um print aqui. Coisas secas, né? Árvores secas, todas inconfortáveis, não sei o que. Onde estavam aqueles... Eles estavam protegendo a floresta, né? As árvores pareciam um monte de cercas que estavam protegendo a floresta? Ou será que elas estavam impedindo que alguma coisa saísse? Algum objeto estava balançando no meio das gadas. Aqui, ó. Muito bonito mesmo. Mais um print. É lindo esse jogo! Olha que lindo essa arte. Eu tentei chegar mais perto, no meio da neve. Então eu quase fui até a beirada da floresta. E eu vi uma luva. Ela parecia como um pássaro ferido. Um pássaro ferido enforcado? Alguma coisa assim? Não. Hungry Seminark. Mas enforcado fica mais interessante. Será que eu deveria pegar e mostrar pra polícia? Aquele oficial parecia meio sombrio, mas ele ainda me lembrava o capitão Casanova do meu série de TV favorita. As ruas das luzes quebradas. Ele também parecia ansioso e um pouco cansado, mas ainda era corajoso e forte. Será que essa luva ia ajudar a encontrar o garoto perdido? Vova! Nossa! Eu escutei um grito distante. Parecia como se viesse do rio. Vova! E as árvores estavam chamando por alguém. Vova! O som chegou mais perto de mim. Alguma coisa estava ali, atrás das árvores. Se escondendo. Vova! Eu sabia que alguém estava procurando pelo garoto, mas ainda assim, tem alguma coisa estranha sobre essa figura. Era talvez um excesso de calma, que como se fosse muito... Uma calma sobrenatural, né? Uma coisa sobrenatural. Era como se estivesse escurecendo. Não havia ninguém ali. Apenas árvores e raízes. Era tudo a minha imaginação. Um pássaro voou o próximo. Eita porra! Uma sombra saiu da árvore e desapareceu da minha vista. Eu olhei só por um momento, mas então eu virei o rosto para o mesmo lugar. Tinha desaparecido. Oh-oh. Então... Sou it was my... Então era a minha imaginação. Eu acho que não, moleque. O silêncio reinou durante um longo e doloroso momento. Caralho. Meus músculos estavam prestes a fazer pular, né? Meu coração estava batendo. Estava quase chegando na garganta. Qualquer barulho, qualquer pequeno movimento, qualquer sussurro, e eu iria correr. Mas nada aconteceu. Eu olhei para a luva mais uma vez. Ixi, agora. Decisões, decisões. Decisions, decisions. Pera aí, deixa eu salvar. Vou salvar aqui. Ah, vou pegar, cara. Eu decidi pegar a luva. Eita porra! Vova! Vova! Ai, caralho. Um grito atravessou o campo e se dissolveu na distância. Nenhum eco, nenhuma esperança, nenhuma resposta. Eu fui mais pra frente e tentei pegar a luva. Eu não conseguia ir. Eu puxei forte e consegui tirar e arranquei rapidamente. Ela estava pesada e molhada. Eu apertei ela sem pensar que alguma coisa escura guspiu de dentro, formando manchas. E fumaça levantou do meio da pira de neve. Ai, sangue. Eu fiquei congelado olhando as minhas palmas com um desgosto vermelho. O som de barulhos invadiram o silêncio. O som de barulhos não. O som de árvores invadiu o silêncio. Eu não pensei duas vezes antes de correr. Alguém estava me seguindo na escuridão, quebrando as galhas de árvores na distância. A neve estava me atrasando. Coisas terríveis passavam pela minha mente. Eu vou ser pego! Eles vão me pegar! Eu vou ser arrastado! Eu vou embora! Eu vou desaparecer pra sempre! Mas não havia mais nenhuma outra voz. Mas provavelmente uma das razões que me deu mais forças pra correr. Você consegue fazer isso? Não pare! Eu escutei um animal rosnar atrás de mim. Era tão alto das minhas orelhas que eu quase fiquei sem sentir nada. Eu senti como se o som viesse de um grupo de bestas famintas, no invés de apenas uma. Nossa, os seus focinhos sentindo o ar frio. Eles podiam sentir o meu medo. Duas asas gigantes voando sobre minha cabeça. Uma sombra enorme voou da clareira. Nossa, enfim. Eu não sei, claro, fiquei lá e... Ah, meu Deus do céu! Está tudo vindo de todas as direções! E do meio de um negócio de amoras. Então, vinha da moreira, vinha dos pinheiros, vinha debaixo do vento. Corra, corra! Não olhe pra trás! Eu senti como se eu estava dentro de um pesadelo. A neve estava ficando cada vez mais viscosa, como se fosse areia movediça. Eu estava preso no lugar. Eu puxei as minhas pernas o máximo que eu podia, apenas pra ser pego em outra armadilha, ainda mais profundo do que a anterior. Eu continuei afundando, afundando cada vez mais, como se eu tivesse... e tentava puxar desesperadamente. Ah, ah, nossa, é... Neve sempre foi tão, é... Brudente, assim? Eu gritei em horror depois de perceber que não era neve. Alguém, alguma coisa, no meio da pilha de neve estava segurando minhas pernas. Eu tentei usar todas as minhas forças e corri pra frente. A pressão nas minhas pernas se foi e as minhas botas acabaram saindo do lugar. É... Eu comecei a chegar até a clareira e com um pulo de lá eu corri até minha casa. A sua... a sua... a sua... a sua fachada é assustadora, não era mais tão assustadora agora. A casa era a minha linha de defesa das sombras que voavam com suas asas e as criaturas que estavam escondidas na neve. Eu... eu tropecei no meio... em frente à porta e via... enfim, me esmaguei diante da porta. Na minha pressa eu ainda consegui... é... perceber marcas de garras. Como se um cachorro estava... é... vindo da... como se um cachorro que estava vindo da floresta com as suas... patas, é... demandando ser deixado entrar. Então eu poderia escapar do frio. Então ele poderia escapar do frio. Eu não percebi que as mar... que essas marcas eram que... eu estava deixando. O meu coração estava batendo nas minhas orelhas e estava muito alto. Muito mais alto do que o meu entorno. Eu pude... eu não conseguia escutar... é... se alguém estava me seguindo ou não. E se... e se eles já estivessem no nosso quintal? E mamãe estivesse trancada a porta? É... apavorado de medo, eu fui... eu puxei, né... a maçaneta... E ela obedientemente... é... abriu. Eu rolei para dentro da sala e tranquei... e bati a porta atrás de mim. Nossa, o barulho das placas, né... Enfim, as placas de madeira, né... começou a ficar fazendo barulhos. And... and... has my horses ascended the stairs. Hã? Porsche Planks Craig has my horses ascended the stairs. Ah, tá. O barulho da madeira enquanto eu subia a escada, né... A madeira fez barulho enquanto eu subia a escada. Os meus dedos estavam... é... trancados em... Estavam fechados e eu não conseguia... é... clicá-los. Don't couldn't click... eu não conseguia, né... fechar no lugar. Conseguiu. Eu apertei meus dentes e puxei o... o forte o suficiente... o... a trava, né... É... fazendo a... fazendo ela... travar no meio das tábuas. Eu olhei para... eu olhei meio sem expressão para a porta. Alguém estava do outro lado. Alguém was standing on the other side of the pitfall. Flames buried their probably less user than blanket. Espera aí. Some man was standing on the other side of the pitfall. Pitfall? É isso? Flames buried... ah, tá. Alguém estava do outro... acho que assim... Alguém estava do outro lado da porta. O que era uma barreira provavelmente ainda menos útil do que os cobertores, né... Ah, respirando pesado... É... Quando eu estava falando com o papai. O que exatamente você não entendeu quando eu disse que você nunca deve bater a porta? Eu não queria. Eu olhei para a porta, o cheiro tinha desaparecido. E o... a respiração, né... A alufada de vento também. Como se... Alguma coisa... If there was someone in the first place... Ah, tá. O cheiro tinha ido embora e a respiração, né... A alufada também. Como se nunca tivesse existido. Aqui, a meros 5 metros longe da mamãe, meus medos começaram a ficar mais fracos. Derretendo como neve na primavera. E com isso, o último... A última coisa de força que eu tinha deixou o meu corpo também. As minhas pernas desistiram de mim e eu me encostei na parede. Pra não cair. A expressão da mamãe mudou imediatamente. A máscara fria... A máscara fria dela tinha desaparecido. Mamãe olhou pra mim da mesa fora... Mama, look, as before all... Ela olhou pra mim da mesma forma que ela costumava me olhar antes de todas aquelas brigas. Ela finalmente viu minha condição. Minhas calças molhadas, cheias de neve. Onde é que você esteve? O que é que eu te disse? Eu disse pra ficar em casa. Eu não sou nada pra você também? Eu fiquei com medo que ela fosse chorar. Eu fui alcançá-la até ela. É quando eu era... Ah, eu fui até ela, né... Alcancei ela como se fosse pequeno e queria que ela me abraçasse. Mas mamãe recuperou sua compostura bem depressa e colocou a sua cara usual. Os olhos dela eram como aço. A voz dela é... Enfim, era alta. Seu pai não pode descobrir sobre esses cigarros. Hã? Pra ser honesta, foi você que pegou eles? Você está fumando escondido? Eu pensei que alguém estava me seguindo. Eu pensei... Eu babuciei, né... Assim que eu comecei a me explicar. Lágrimas começaram a cair dos meus olhos. Mamãe é... Enfim, veio até mim e cheirou minhas roupas como uma besta, procurando por cheiro de tabaco. Então, ela apertou os olhos em suspeito e olhou para a parte da frente do quintal. A expressão dela mudou insuficientemente e ela cobriu a boca dela com a mão. Mais uma vez, outra cena bonita. Olha ali, na grade! Na garden, não, na cerca! Olha ali, na cerca! O meu coração começou a bater forte, porque eu se me tornei... Como se eu tivesse me tornado uma presa novamente e os meus perseguidores estivessem me seguindo. Eu podia jurar que eu tinha escutado alguma coisa arranhar a porta, assim como no meu pesadelo. A mamãe apontou com o dedo dela e eu usei toda a minha coragem que sobrava para olhar por entre a janela da cozinha. Eu mal pude discernir algumas silhuetas peludas no meio da neve e eu comecei a ver no meio da... Enfim, por entre a janela, né? No meio do gelo. Cães! Um grupo de cães selvagens com nenhum nome ou dono que pareciam bestas famintas que viviam do outro lado da floresta. Oh, garoto! Você está com medo deles? Eu acho que eles é que ficaram com medo de você, Anton. Eles estavam me seguindo como se eu fosse um coelho! E se eles estiverem com raiva? O sorriso dela desapareceu. Agora ela olhou para os cães como se fosse a primeira vez que ela estivesse vendo eles. E se eles atacassem? Olha, mãe, eu desejaria que o seu pai poderia atirar neles. Mãe, olha, eles estão vivos. Hã? O quê? E eles, andei, your friends or for... Or all. Assim. Afinal de contas, os cachorros são seus amigos ou seus inimigos? Decida-se! Você não é mais uma criancinha. Mamãe deu um suspiro irritado e eu senti como se fosse... Eu senti a amargura, né? Ah, que grande detetive eu sou. Na realidade, eu não estava arriscando minha vida diante de alguns monstros, mas, então, as minhas calças foram rasgadas por causa de um bando de cães... Enfim, um cães de rua. E pra quê? Qual foi o resultado de tudo isso? Uma luva. Claro. A luva... A luva é pegajosa do garoto ainda estava na minha mão e fez um barulho molhado. Essa era a minha carta de trunfo, né? Como um detetive. Eu corri pra apresentar a pista pra minha mãe. Mamãe, olha, isso é a luva do vulva. Nossa senhora, olha isso. Aquele garoto que a polícia estava pedindo informações dessa manhã. Ela está cheia de sangue. Eu encontrei presa numa árvore. Eu posso mostrar aonde. Vamos chamar a polícia agora, como aquele oficial nos disse. Mamãe, olha. Uma sombra de dúvida se formou na cara dela. É como se ela estivesse tentando se lembrar de alguma coisa distante. Alguma coisa que tentava lembrar a ela de um sonho, mas as imagens desapareceram. Pare com isso agora. Olha, vai ficar louca se ela ouvir você. Ela já tem muitos problemas pra dormir e fica chorando o tempo todo. E você brincando assim. Naquele momento eu percebi que a luva estava apenas molhada de neve. Não havia sangue ou qualquer outra coisa. Eu queria me enterrar no chão de tanta vergonha. Vem aqui, garotinho que grita lobo. Ó, não fique apenas aí. Vem aí e tome as suas pílulas. Pílulas? Uma pílula dourada, né? Que foi colocada dentro da minha mão. Eu já tomei uma durante o café da manhã. Não, não responda pra mim. Eu disse pra você ficar em casa. E você? Papai, o pai vai lhe dar uma boa bronca por isso. Não, whipping. Whipping não é bronca. Vai dar uma sentada por isso. Eita porra. Vem aqui. Pegue, tome a pílula e você não vai ser capaz de dormir à noite. E você vai ter que... Não, tome a pílula ou você não vai ser capaz de dormir de noite. E você tem escola amanhã. Então, eu tentei engolir a medicação amarga bebendo com um pouco de água que tinha gosto de cloroquina. Não, cloroquina não. De cloro. Talvez não seja a luva de vova. Talvez não seja a luva de ninguém. Talvez, assim como os monstros da floresta e a coruja da ólea, eu estou ficando louco. O que está acontecendo comigo? Ixi, Maria. Ou a pílula teve um efeito imediato, ou o meu cérebro cheio de medo, ou o meu cérebro todo excitado não deixava o medo ficar ali dentro de novo. Serenidade me lavou, me trazendo com um pouco de indiferença. Anton, já terminou? Viu? Você pode fazer quando você tenta. Viu? Você consegue quando você tenta. Tire o seu casaco. Você está com sono? Não, mãe. Eu estava só pensando. Sobre o quê? Alguma coisa... Ah, eu estava pensando em uma coisa boba. Nossa senhora. A mamãe olhou para mim com olhos suspeitos. Ufa, eu vou dar uma pausa aqui que eu já estou morrendo de sede. O que é isso, mano? Os pais estão drogando as crianças? É isso mesmo? O que é isso? Estão drogando as crianças para elas ficarem em casa? O que está rolando aqui, hein? Bom, mas enfim. Nós já atravessamos um bom pedaço dessa história. E a gente continua no nosso próximo vídeo.